Baianinha, vale a pena ver que você é fraco, viu? Vamos ver aqui esse filme, mais dois? O baianinha é fraco, rapaz. O baianinha é fraco. O baianinha é ruim, rapaz. O baianinha é ruim, rapaz. O baianinha é ruim, rapaz. Vai eliminar o baianinha aqui hoje, viu? O baianinha tá fraco, o baianinha. Não dá pra ele, não. Não dá pra ele, não. Não dá pra ele ir mais, não. Já era. Vamos ver, já acabou, já acabou o seu jogo. Então, eu perdi o vídeo aqui, galera. Rapidinho pra pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, galera. Se inscrever, por favor. Dá essa moral pra gente. A gente tá com a meta de bater 100 mil inscritos esse ano ainda. Então, por favor, galera. Você que não é inscrito, se inscreve aqui e deixa aquele like. Tamo junto e bora pro vídeo. Salve, galera do canal. Baianinho de Mauá versus Chicão. Grande jogaço aqui pra vocês, beleza, galera? Jogando agora do Chicão. Já coloca a primeira bola ali na boca. Passa a bola o baianinho de Mauá. Lembrando aí, galera, que o jogo é melhor de três, beleza? Melhor de três aí é quem faz duas, ganha. Certo? Passa mais uma bola o baianinho de Mauá. E o Chicão coloca mais uma bola na boca. Quase mata a bola do Chicão, o baianinho. E vai pra matar o Chicão. Lembrando aí, galera, de deixar aquele like. Se inscreve aqui no canal quem ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra ajudar o nosso trabalho. Certo? Vamos que vamos. Há jogos. Baianinho ali, como sempre, humilde. Cumprimentando ali seus fãs. Em volta da mesa. E vai pra jogada do baianinho. Fez uma jogada ali. Esquisita o Chicão. Baianinho tá só controlando o jogo. Só ajeitando suas bolas. Pra qualquer vacilo do Chicão. O checkmate é do baianinho. E vai pro tiro. Vai pro tiro. Passou longe a bola do baianinho. Olha a bola que matou o baianinho de Mauá. E tem tudo pro baianinho de Mauá fechar essa partida, galera. As bolas ficaram bem colocadas. Lembrando aí que o jogo é sem a bola a asa. Será que vai trancar a primeira partida do baianinho? Fica de olho ali o Chicão. E o baianinho vai com tudo. E ficou por uma bola o baianinho. Será que vai pro tiro o baianinho de Mauá? Lida a bola do baianinho. Lida a bola do baianinho. 1x0 é o placar. Quando a de uma manhã. Está tudo Nossa, olha o que fez o Chicão Entregou ali uma bola Opa Baianinho ali Queria tirar a bola 3 Esqueceu que é sem o As Então tira a menor bola E a bola 1 Porque aqui o jogo, galera Essa é a bola As, beleza? Matou as 7 bolas Já ganha Não tem que matar a bola As Não tem a bola As Meu Deus, olha a bola que não caiu do Chicão O que que é isso? Deu um fino ali O Baianinho E vai pra dentro O Chicão Deu um estouro esquisito ali o Baianinho 1x0 é o placar Lembrando que é quem bate duas Leva a vitória Linda a bola do Baianinho de Mauá, galera Será que vai trancar mais uma partida? Olha o que faz o Baianinho de Mauá pra cima do Chicão Fica por uma bola o Baianinho de Mauá A galera fica impressionada O Chicão se impressiona Falou que vai matar no meio, galera Vai matar no meio Passou perto Passou perto Quer fazer aqui um espetáculo O Baianinho de Mauá Já tomou logo ali uma sinuca Colocou o Baianinho de Mauá pra pensar O Baianinho de Mauá É, tentou matar descolando a bola 8 o Chicão Mas acabou não descolando Mais uma sinuca no Baianinho Não saiu Tira mais uma bola do Chicão As provocações Pra cima do Baianinho de Mauá Já começaram, galera Vai minha fraca, rapaz Vai minha fraca Joga muito, joga muito Toda forma do que o Raianinho de Mauá Vai minha fraca, rapaz Não está vendo uma fraca Mas o Raianinho de Mauá Vai ter uma fraca Eu vou lhe ver Vou dobrar Joga que irá Joga que irá Joga que irá Eu vou ter a floor Joga que irá Um rapaz aqui de fora provocando bastante o Baianinho de Mauá. Tentando tirar sua concentração. É, Chicão erra a bola. E acaba deixando ali a bola para o Baianinho de Mauá fazer 2x0 no placar, meu Deus do céu. O Baianinho errou a bola. Será que está ficando desconcentrado? O Baianinho de Mauá olhou para o taco ali. Será que foi o taco? O que é ruim, rapaz? O que é ruim? O Baianinho é ruim, rapaz. Esse erro do Baianinho pode custar a ficha. E o Chicão pode acabar empatando aí 1x1, hein, galera? E vai o Chicão para cima do Baianinho. Será que vai matando essa bola? O Chicão não matou a bola. Não é possível. Olha o que fez o Chicão. Também fez ali o feito na mesma caçapa que o Baianinho de Mauá. Tudo empatado 1x1. Lembrando que essa é a ficha decisiva, galera. Errou a bola do Baianinho de Mauá. Tira ali a menor bola do Chicão. É só falar lá que é o melhor dos o melhor. Então, pega lá que o Baianinho de Mauá é minha. Chicão. Chicão, chicão, chicão. Da onde? Da onde? Chicão da onde? Chicão da onde? E Taubaté. E Taubaté, o Chicão da Taubaté. Vou eliminar o Baianinho aqui hoje, viu? E o Baianinho está fraco, o Baianinho. Galera, presença marcada. Só ir lá, pedir lá, falar que é Bande West Melhoras e Melhoras e Tamo Juntos. Pode? Pode ou não pode? Pode. Pode ir lá. Melhoras e Melhoras. Agora sim. Tamo Juntos. Ei, Baianinho! Mas não dá para ele não, não dá para ele não. Não dá para o Baianinho mais não. Já era. Baianinho, já acabou. Já acabou o seu jogo já hoje. Vai lá para trás, vai ver se a Santa Maria está lá. Aqui é 0-12, rapaz. Aqui é 0-12. Aqui é 0-12. Aqui não tem conversa não. Aqui é 0-12. Só na hora de falar, viu? Patrocinando aqui a Bande West. Olha o que tentou o Baianinho de Mauá. Quase matou a linda bola Baianinho de Mauá. E... Nossa Senhora, olha o que fez o Baianinho. Será que era o Taco, galera? Jogada do Chicão. Jogou mal. Acaba tirando a bola ali da boca. Meu Deus do céu, olha o que fez o Baianinho de Mauá. Olha o que fez o Baianinho de Mauá. A 1, galera. Isso aí tudo saiu no clube. É o que fez o YouTube, galera. Complicou demais a vida do Chicão. O Chicão tem que fazer mágica agora. Linda a bola do Chicão. Matou demais. E está bem concentrado. Tentou tirar a bola do Baianinho da boca, mas não conseguiu. E... Agora vai para o tiro o Baianinho. E pode levar a vitória. Leva a vitória, Baianinho de Mauá. 2 a 1, Baianinho de Mauá.